Em Teresina, as manifestações a favor da presidente Dilma Rousseff se concentraram no quilômetro 27 da BR-316, no povoado Chapadinha. A rodovia ficou interditada pelo movimento dos trabalhadores sem terra por alguns minutos. Foram escritas no asfalto frases como Fora Cunha e Fica Dilma. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou tudo de perto. Da BR, os integrantes do MST vieram para a Praça Rio Branco, no centro de Teresina. Aqui, eles se encontraram com manifestantes da Central Única dos Trabalhadores e Central dos Trabalhadores do Brasil. O objetivo, segundo os organizadores, é chamar a atenção dos piauienses sobre o atual quadro político brasileiro. Hoje é um dia nacional de paralisação. O país todo está fazendo esse debate, trazendo para a população, para o povo, dizendo aí o que significa nesse momento e as ameaças que passam a democracia. O MST acredita que o impeachment deve acontecer. O golpe lá no Senado vai passar, porque eles estão unidos. Mas a gente sabe que nós temos ainda como fazer, barrar esse golpe. É parando o Brasil. A população não está satisfeita com o vice de Dilma. O Michel Tempo, para mim, ele vai trair o povo brasileiro como ele traiu a Dilma Rousseff. O Michel Tempo, para mim.